Vamos bater nesse homem, vamos bater nesse homem Meu senhor Prendi na teia, aprendi na teia Bom, 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 essa é uma teia Bom galera, tô começando a partir então de mais um vídeo de survival games E como vocês sabem, em cada vídeo de survival games a gente tá com uma skin diferente, uma roupa diferente E dessa vez a gente tá nesse mapa da praia como banhistas, né Mike? É isso galera, a gente é banhista, galera, pra gente provar a água Sim, é provar a água E o Batista também é um banhista, Batista, me explica aí também Bom pessoal, eu tô aqui usando uma roupa estilosa, que eu sou meio branco Então eu tomei um soldi do domingo, sabe aquele solzinho da manhã Sabe com a chinelona rosa? Um tamango Tô com a minha hafaiana rosa Nossa estratégia vai ser correr pra trás Não, eu vou pro Fist galera, porque eu e Mike a gente tá com VIP, a gente comprou VIP aqui Agora que eu sou VIP é o poder, eu morro Nossa, não tem nada de legal nesse Fist Nossa, já Tá com uma bomba aí, tá com uma bomba, sai pra trás, batista, sai perto Calma pra trás, calma pra trás Vai, vai, vai Não é bom não Eu já vixi a calça, já tampei meu shortão Bora ver se a gente consegue já tampar a nossa roupa e voltar com a roupa Não, tem uma lá atrás de mim, tem uma lá atrás de mim Mike, Mike, taca assim que quiser que me chão Eu sei, não tem nada Mas não tem nada? Droga, eu achei que você tinha Corre, corre Que que essa bola vai... Que que você não tem nada? Entra nessa casa, meu Deus, ferramo Taquei, taquei o trem nele Taquei o trem nele Batei o senhor, batei, meu Deus Batei nele, batei nele, batei Matamos Matamos Nossa, que sorte Caraca, eles matam o cara sem nenhum ouvir Eu tô com dois corações A mulher até gritou, rachou a barra Fez o freeze punch? Fez sim, nação é o force blood É o poder do VIP, uai É o poder do VIP, não tem medo de morrer não Não tem um trem aqui, vou pisar aqui nesse trem Meu Deus Posso comprar Não comprar nada não, vambora Hum Eu achei que o meu sendo VIP era de graça Cê acha que o VIP é um rei? Oh, mal, mal, mal Isso é o poder do VIP, não é o poder do VIP supremo não É o poder do VIP elevado Sim Cadê o Batista? Ó, Batista, eu tenho uma arma pra você Ah, você já tem ela Já tem essa arma Galera, achei o moinho encantado Peraí, mas o nosso objetivo aqui é achar um rio Eu quero tomar um banho Verdade, tinha um rio logo no spawn Só que não deu tempo pra gente pegar e sentar lá e tomar um suco Mas ó, tem 12 tributos sobrando Tem uma gruta aqui Tem uma gruta aqui Nossa gruta de regente, bora, bora lá Você tem certeza que é um bom lugar lá? É gruta de lava É gruta de lava Vai Bora, bora Nossa, eu quero cair na lava Cuida nada hein Sim Eu achei uma mystery pierre O que que faz? Cê joga pra ganhar alguém Isso aqui não é mim Será que ele vai dar atép em alguma pessoa aleatória no mapa? Tipo sei lá Não, não Eita, tem um dinossauro aqui Meu Deus Meu Deus Agora tem um dinossauro Tem um dinossauro Tem um dinossauro É um dinossauro Meu Deus Hum, tem um lago lá Tem um lago lá E tem um lago Só o Robin Só o Robin É o Robin É o Robin? Como assim o Robin? É o Spaw O Fist, sei lá Bom pessoal, vou dar um pulo aqui nessa água Será que tem um manguezal? Bora seguir arrumando esse manguezal, pai Que tão seguindo? Eu me perdi Eu tava olhando o dinossauro e agora eu me perdi Eu tô vendo vocês Tô vendo vocês Tá vendo minhas costas brilhando de vermelho? Os tributos Tô 10 tributos sobrando A gente tem 3 Gostei 9 O povo tá morrendo hein Deve ter um cara que tem uma máquina de matar com uma testa de santo Sim Ó, além do horizonte, existe um ar Bonito, tranquilo? Pra gente se amar Pra gente se amar? Por que a gente tá cantando isso? Larinho, larinho, larinho Não tem item, galera Eu nem tem um item Sim Achei que era uma pessoa Tem um baú e tem uma pessoa lá no fundo Tá vendo? Eu tenho olhos de falcão Sim Eu também, eu também Eu vi uma pessoa ali no fundo Tá vendo que era uma formiga ali no canto? Olha, eu tô vendo o cara andando Tô vendo o cara andando no sentido ali ó Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Não tô vendo, não tô vendo, pei Eu tô indo atrás dele, eu tô indo atrás dele Eu tô te vendo Caraca Cheguei Eu tô te vendo Tô aqui embaixo batei nele, matei ele Nossa senhora Galera, cês viram quando o cara é ninja Eu matei o cara tão rápido e tão forte Que o Mike nem viu Eu tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo Cê tá aqui sofre de mim, né? Aí ó, o Batista nem... ó Shhh, eu sou uma lenda Mike, Batista Eu acho que agora é a hora Da gente se separar Cê tá brincadeira Shhh Mas... Eu sou um fantasma A gente tá falando baixo assim Tô indo embora Aqui pra mim é até armadura pra cês, ó Ah, eu ainda tô usando o meu machadão de madeira Eu quero ser armadura aqui também Essa vaga Greda Eu sou a lenda Tô com o golfinho aqui Para de bater no meu bicho Ai Tô com fome Perdoa, eu tenho comida, cês querem comida? Eu quero Vai Que que aconteceu? Galera, o pé ganhou o prêmio da convenção mais burra do Oriente Médio Então vambora Bora então, vamo lá Tem ainda mais sete tributos E não tem nenhum item, tem um baú nesse mapa Mas esse mapa é bonito, a gente tem que... Achei o baú, achei o baú Achei o baú Vou roubar esse baú Meus olhos são de falcão Ei, tem um baú lá na frente Cê também não viu aquele baú lá na frente Tem um avião ali Sabe que tem alguma coisa aquele avião? Caramba, tá todo mundo morrendo Mas a gente não sabe de onde eles tão morrendo Vamo voltar pro Fist? Talvez seja o lugar mais, sei lá Tipo, interessante Bora, mas tem que esquecer o sobrando Eu tenho uma Mystery Pure Alguém quer... Alguém quer testar? Eu quero testar Quer testar? Pelo... pelo bem do vídeo Cadê você? Tô aqui com o Mike Peraí, cadê o Mike? Eu tô aqui com o Peck Peraí, cadê o... Eu tô aqui com o... Eu tô aqui com o Mike Eu tô vendo vocês, tô vendo vocês Tô chegando pelo rio Car... Eu vou testar então essa Mystery Pure Pelo que eu tô... eu acho Tipo, eu... eu não sei Nem faço a mesma ideia do que seja Mas... Tem que atacar em você, né? É... não, talvez eu... tipo Eu taque e eu vou dar TP em uma pessoa, entendeu? Não, não é isso não, não é isso não Ó, testa isso Toque mim, toque mim Toque no meu peito Peraí Nós três Não, não, você no meu peito Nossa... Não, não é lá Vocês estão aqui com esse negócio? É um foguete Eu achei que era pra atacar tipo num lugar distante Não numa pessoa Galera, eu tô apelando isso agora Vou pegar os caras agora Vocês teriam silenciador É um... Eu vou matar os caras Bora, então vamos sair dessa ribanceira Ai Obrigado Nossa, que aconteceu? Que o cara se... Eu tava com o Mike, o Mike voou Eu vi o cara voando Ai, obrigado Foi muito longe Não tem ninguém nesse manguezal Vamos ver nesse mapa aqui Será que a gente tá ali de Lost? Eu acho que sim E eu tô voltando pro... Pro spawn E tem um homem lá Tem um homem no spawn Bora, bora pra Itaqui o nome Bora, vem aqui homem Nossa, agora o homem... Dourado Dourado Marcio tá dourado? Meu Deus, uma TNT! Nossa! Vou ocupar uma TNT Ai, eu morri O Marcio tá dourado, eu morri Tamo em trás dele, Mike Tamo em trás dele Ele tá querendo recuar Tá indo pro manguezal O cara que foi de parkour É melhor que eu Ai, ele fez melhor que eu Não, ele errou, ele errou Ele errou Meu Deus Ah! Bora perseguir ele Bora perseguir ele agora Cuidado, Mike Cuidado, Mike Eu tô preso Tô pelo manguezal, Mike Cuidado, cuidado Eu vou derrubar ele na lava Não tô vendo em nada Ah, Mike, cercou Cercou, cercou 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 Boa, boa Nossa! Caralho, boa! Boa! Caraca! Boa! Peguei chorão dele Essa foi boa Foi boa Deixa eu dar roupa pra você, Mike Você não tem aqui, ó Vamos voltar pro spawn Não vou dar roupa não Pera, deixa eu ver se eu fiz Vou vestir sim Obrigado Mas antes Ah não Eu atingi minha roupa de uma cor Acho que não vai ter como não Não vai ter como porque você não tem crafting table Na verdade eu acho que no spawn tem crafting table, Mike Talvez dê Cara, tem um barco ali Claro que tem um barco voador Essa parte da L aqui eu não lembro dela não É tipo, são várias coisas zoadas, loucas no mapa, né? É, crafting table aqui Beleza, ó, é o seguinte Eu não quero, eu não quero, me segue, me segue, me segue Aqui eu peguei, aqui eu vim, 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 vim Aonde? Tá me seguindo? Tô Vem cá, vem cá, vem cá Mas é 15 segundos pro TP no deathmatch, Mike Será que faz diferença? Faz Cara, um segundo Tá vendo um cara lá na frente? Não Ainda não Calma aí, deixa eu ver Já vai, já vai, já vai bater Vocês vão pensar que eu sou louco Mas vai ser um cara lá na frente Tem? Eu tô vendo ninguém Ai, começou Ai, começou Começou, é agora, cuidado Não pode sair dessa arena Vamo bater nesse homem, vamo bater nesse homem Meu senhor Prendi na areia, prendi na teia Boa, 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 boa Ai, caraca, ele é forte Boa Boa, hein, essa foi boa Caramba, boa, boa Agora só falta nós dois Nós três, no caso Peraí, no carro Peraí, no carro Peraí, no carro Peraí, peraí, wei Você ficou bobo agora? Fiquei poderoso Peraí, eu posso craftar um item aqui Peraí Posso craftar item não Pai, alguém tem stick? Eu tenho, eu tenho aqui ó Peraí, você vai dar um pra mim também Um pra mim também Um Me dá um stick também, pai Dá um stick, pai Eu vou dar, se você deixar eu vou fazer uma coisa Tó Obrigado Ó o que eu fiz, ó o que eu fiz Deixa eu ver Uma pasona Você fez uma parra Uma pasona diamante Bora Peraí, peraí Deixa eu tragar Bora, ó, o Batista tá com uma espada de diamante Meu pai Vai Três Dois Um E vai Meu Deus, e agora? E agora? Ai meu Deus do céu Peguei Peguei Coloquei o ovo Eu vou esquecer que eu tinha a flechona Ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai Nooo Não Não Você não vai se desvagar não Você não vai se desvagar não Meu Deus Você não vai correr não Não vai correr não Não vai correr não Você não pode sair do spawn mais Já era o fluido truqueado pelo Jerome Eu queria fazer até essa época Eu virei um arcão já mirando pro cabeça do Batista do trem e dar um soco Não precisei fazer nada Ai 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 galera espero que tenham gostado do video Até o próximo video e falou Tchau, tchau.